Pois é rapaziada, Copa Skywars. Mano, eu não tô zoando, realmente vou fazer uma Copa Skywars valendo um kit gamer. Xande, o que é um kit gamer? É basicamente um teclado mecânico, um mouse gamer e um headset. Cara, eu não tô zoando, esse vídeo é realmente verdade, não é clickbait, eu juro pra vocês. Mas antes cara, de início, pra quem não sabe eu sou o Xande, por favor cara, deixa o like aí embaixo, por favor, deixa muito like porque vai me ajudar muito a recomendar esse vídeo. Eu quero que esse vídeo vai pra comunidade inteira, pra todo mundo saber que vai ter essa Copa. Cara, Xande, eu quero saber como participa, eu quero saber como vai funcionar, cara, coloca comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês quais serão os detalhes e como você vai fazer pra participar. E lembrando, é de graça. Pois é rapaziada, é uma Copa de graça, você não precisa pagar nada, nada. Você entra na Copa só com o ingresso de umas coisas que você vai ter que fazer, mas tirando isso, é de graça, não vai ter que pagar dinheiro nenhum, beleza? Então vem aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra geral. Só bora, não. Então rapaziada, estamos aqui no começo do vídeo, cara, né, tipo assim, mano, que negócio louco, de verdade, mano. Primeiramente, antes de tudo, antes de tudo mesmo, que eu já quero deixar muito claro nesse vídeo. Xande, que textura você tá usando? Cara, se você não sabe a textura que eu tô usando, eu postei ela no canal ontem, cara. E a textura que eu vou usar em todos os meus vídeos a partir de hoje, tá? Porque eu realmente, além dela aumentar a FPS, eu curti muito ela, tá ligado? Eu acho uma textura muito top, bem, tipo, moderna, tá ligado? Então, não vejo motivos para não usar ela. Então, caso você queira, o link estará na descrição, mas é só você ir no canal e ver o último vídeo de textura que eu postei ontem, fechou? É, foi o único vídeo, então não é o último, é o único vídeo de textura. Mas é isso, galera. Seguinte, Xande, eu quero saber uma coisa, uma coisa muito simples, Xande. É, essa Copa Skywars, ela vai ser paga? Como eu já expliquei no início, não, não vai ser paga. Vai ser uma parada totalmente de graça. A única coisa que você vai ter que fazer é, tipo, fazer uns passos no meu próprio canal. Tipo, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. E é basicamente assim que você vai conseguir. Xande, são quantos participantes nessa Copa? Tipo, essa Copa vai durar quanto tempo? Quantos participantes? Cara, eu tô querendo fazer uma Copa com um total de 128 players, cara. 128 pessoas que assistem os vídeos do canal terão a oportunidade de participar dessa Copa. Isso que eu acho top, tá ligado, rapaziada? Porque eu sempre quis fazer Copa, sempre quis participar de Copa. Mas eu nunca pude. Então, cara, hoje eu tô podendo ter a oportunidade de dar espaço a vocês mesmo, que vocês querem, tá ligado? Tem muita gente que me pediu pra fazer uma Copa maior. Tipo, não fazer Copa em live, fazer umas Copas maiores que abrange mais coisa, tá ligado? Tipo, mais gente, que seja uma parada organizada e é isso que eu tô querendo fazer. Xande, você já falou quantos players e também já falou quanto que vai ter que pagar. Mas como vai funcionar os campeonatos? Vão ser tipo uma partida só? Como que vai ser? Seguinte, rapaziada, são 128 pessoas, certo? A gente basicamente vai dividir todos. A gente vai dividir todos em equipes de 16 pessoas. O que sobrar, a gente faz uma partida menor. Então vamos fazer um cálculo bem rápido, bem de boa aqui pra vocês entenderem. Seguinte, rapaziada, são 128, certo? Dezesseis vezes seis é noventa e seis, certo? Dezesseis vezes sete, então, vai dar em torno de cento e doze, certo? Cento e doze. Mais dezesseis é igual a cento e vinte e oito. Só que acontece o seguinte, terão pessoas que, por exemplo, não vão participar no dia. Eu tenho certeza, são 128 pessoas. Então é muito difícil de vir todas as pessoas. É muito difícil todas as pessoas comparecerem no dia pra jogar a Copa. Eu sei que é muito difícil, sabe? Mas a gente tem a solução. Cara, basicamente, se faltar gente, a gente vai fazer uma partida com essas poucas gentes que sobrarem. Tipo, só pra ver o que vai dar. Mas vai ser uma seletiva, galera. Não vai ser algo tipo, ah, um dia vai acabar. Basicamente, galera, as Copas ocorrerão sendo transmitidas no meu canal. Eu irei transmitir tudo. Eu irei transmitir tudo. Eu irei simplesmente streamar a Copa inteira. Entendeu? Então a Copa inteira de Skywars vai ser streamada no meu canal. Só que não todas as partidas. Por que, Xande? Porque como são 128 pessoas e são muitas chaves, galera. Eu decidi simplesmente gravar a partir das 64 pessoas que sobrarem. Então são 128 participantes. Vão sobrar 64 das chaves. E dos 64 que sobrarem, a gente manda a ver. A gente manda a ver. Essa é a parada. Entendeu? Então é simples, cara. Bem simples. Bem de boa de vocês entenderem sinceramente, tá? Então, pensa da seguinte maneira, rapaziada. A gente vai pegar 64 pessoas da maneira que, tipo assim. Ah, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto lugar da partida. De alguma das chaves, entendeu? Então vão ser várias partidas, entendeu? Os que sobreviverem. Não é os que sobrevivem na ilha, não, tá, rapaziada? Tudo vai contar. Vai contar kill. Vai contar a sobrevivência na partida. Entendeu? Então vai contar tudo isso, tá? Não vai ser simples igual, tipo. Ah, muita pessoa tá pensando. Tipo, ah, o Xande vai fazer uma parada mó, tipo. Nossa, vai torto, chitado. Os Steffers que estiverem vendo, banem ele, por favor. Basicamente, vai ser uma parada organizada. Vai ser partidas diferentes, tá? E dessas chaves, quem passar vem pra de 64 pessoas. A partir das 64 pessoas, acontecerão duas lives. Duas. Como assim duas, Xande? Não tô te entendendo. Cara, simplesmente, vai ser uma Copa bem competitiva. Então pensa comigo. Basicamente, das 128 pessoas que sobrarem, 64 que ficarem, elas vão ter que competir em partidas, certo? Certo, certo. Essas partidas, cara, até chegar num número onde eu possa fazer uma partida apenas, tipo, a final de tudo, tá ligado? Vai demorar, entendeu? Então eu vou fazer duas lives. Uma num sábado e a outra no domingo. Então a final acontecerá num domingo. Beleza, rapaziada? A final acontecerá num domingo. Então, basicamente, é assim que vai acontecer. Então caso você seja muito ocupado num sábado e muito ocupado num domingo, cara, infelizmente, você não vai poder participar. Vai ser uma parada rápida, tá? Tipo assim, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, tipo, no máximo, do máximo, duas horas. No máximo, do máximo, excedendo isso, não vai exceder, tá? Então duas horas no máximo de live pra cada das partidas, cada uma das partidas. Então eu quero muito ver qual que vai ser o resultado. E é isso. Galera, Xande, como você vai fazer isso? Xande, como que eu posso participar? Sei que muita gente tá assistindo o vídeo até aqui por conta disso. Cara, pra você participar, você vai acessar o link que está aí na descrição, fechou? E vai fazer tudo o que o link pede. Digo e repito, tudo o que o link pede. Você vai ter que fazer tudo. Você tem que ter uma conta no Google, tá? Primeiro, se você não tem conta no Google, clica em uma conta no Google, tá? Logo com essa conta do Google e faz tudo o que pedir no link, tá? Porque o link é um formulário que vocês têm que tanto seguir meu canal, deixar like nesse vídeo aqui, inclusive, né? Tem que assistir esse vídeo pra entender como vai funcionar a Copa. Também vai ter um Discord da Copa pra vocês entrarem. E Xande, calma aí, mas eu mando no formulário, eu já vou participar? Não, amigo. Eu queria muito que fosse fácil assim, mas não. Teremos que fazer sorteios, tá? Então serão chaves, serão chaves sorteadas. Lembrando que antes da gente definir qualquer coisa, eu não tenho data, eu não posso falar data pra vocês, porque simplesmente, rapaziada, vai ter que pegar uma data que geral esteja disponível, que geral esteja bem, tá ligado? Poucas, tipo assim, no máximo do máximo, uma chave não possa comparecer. Então, tipo assim, se mais de uma chave não puder comparecer no dia, a gente não vai fazer nesse dia que a gente tava pensando. Então vamos supor aqui, ó, tem 128 pessoas. Aí no dia, 16 pessoas não podem, então não podemos fazer nesse dia, tá? Tipo assim, a gente tem que fazer num dia em que pelo menos, tipo, no máximo, 15 pessoas faltem, no máximo. Então vai ser bem difícil a gente organizar uma data, mas a gente vai conseguir e vai ser sorteio, puramente sorteio. Tipo, vou sortear números e quem for sorteado, parabéns, quem não for, F. Só digo isso, F. Não tem o que falar mais. É F e ponto, mano. Não tem mais o que a gente fazer, não tem como a gente pôr todo mundo na Copa. Xande, como que vai acontecer? Tipo, o dia da Copa, como eu vou saber se eu fui escolhido ou não? Como eu vou saber se eu fui sorteado? Cara, pra você saber se você foi sorteado é simples, mano. Eu basicamente vou estar dando tag pra todos que forem sorteados no Discord, tag Copa, beleza? E eu vou sorteando uma chave por semana, uma chave por semana eu vou sortear, beleza? Então no total são oito chaves, beleza? Então das oito chaves eu vou sortear, tá? Talvez possa ser, até possa ter nove chaves por conta de pessoas que faltem. Mas, o que é pra ser é oito chaves, fechou? Xande, mas só você vai transmitir nos seus amigos, o Rio e o Zaki? Cara, não falei isso com eles ainda. Não falei isso com eles ainda, mas possivelmente possa ser que isso aconteça pro lado deles também. Que eles simplesmente entrem e também, tipo, ajudem a divulgar a Copa. Mas isso depende de vocês, cara. Se vocês quiserem realmente que isso aconteça, vocês tem que deixar muito like. Esse vídeo tem que, mano, bombar, velho. Esse vídeo tem que bombar caso vocês queiram que mais pessoas olhem isso e realmente se comovam a ponto de fazer vídeo. Então, cara, seguinte. Xande, vai ser no seu servidor? Tipo, eu nem tenho servidor, mas você vai alugar uma de host pra fazer isso? Não, não vai ser assim. Eu tenho um servidor, cara, que ele é basicamente o Vaxes, pra quem não conhece. E no Vaxes, velho, é muito fácil de fazer isso. É muito fácil. Eu posso organizar chaves, galera, lá. E daí é muito fácil da gente ter ganhadores. Xande, agora, mano, eu tenho uma coisa que eu não tô entendendo até agora. Como vai funcionar as partidas? Você e 16 pessoas lutando uma contra uma? Não, galera, não. Vocês estão errados. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Real? Basicamente, serão 8 contra 8. Serão times. Dois times. Simplesmente isso. Então, basicamente, serão de um lado 8 pessoas e do outro 8 pessoas. Os últimos 8 que sobrarem das 16 pessoas passaram. É basicamente isso. Então, não adianta você ficar na ilha. Não adianta. Quem fica na ilha, quem fica, tipo, se escondendo, vai simplesmente se ferrar. Porque eu estarei gravando e pegando todas as pessoas, entendeu? Então, não será só eu. Serão outras pessoas monitorando o evento, o campeonato. E é isso, gente. Premiação, Xande. Como que vai funcionar? Quem que vai ganhar e etc? Cara, são simplesmente 3 ganhadores, cara. 3 ganhadores. O primeiro ganhador vai escolher o prêmio. Então, pode ser o headset, pode ser o teclado ou pode ser o mouse. Tem que ser um deles, tá? Tem que ser um deles. Isso é óbvio. Xande. Mas e aí o segundo e o terceiro lugar? Basicamente, o primeiro lugar escolhe o prêmio. O que sobrar, o segundo lugar escolhe. E o terceiro lugar fica com o que sobrou. Essa é a premiação, cara. E ponto. Ponto final. Não tem mais o que arrumar nisso aí. Xande. Qual o mouse e qual o teclado? Cara, o mouse, teclado e headset. Cara, basicamente, pra quem não sabe, eu faço parceria com a Banggood. Uma loja de periféricos da China, cara. Que é muito boa. Pra quem não sabe, tipo, o meu mouse eu, tipo, tenho de lá. Tá ligado? Não é de outro lugar, é realmente de lá que eu tenho meu mouse. Esse headset que eu tô usando é inclusive de lá, tá? Então, muito top mesmo. Inclusive o teclado. Então, ó. Esse teclado e esse mouse vieram da Banggood. Eu já fiz até vídeo. É só você voltar aí no canal. E pra gente conseguir essa parceria com eles aí, demorou. Mas a gente tá conseguindo. E a gente vai conseguir. Eu, pelo menos, já consegui o headset, cara. O headset vai chegar. E eu vou fazer review dele pra vocês, tá? Então, tomara que vocês curtam bastante. Quando chegar, eu vou fazer review. E eu quero que vocês deixem muito like lá, beleza? Então é isso, galerinha. Então, acho que eu consegui dar uma explicada melhor. Então, vão ser partidas 8 contra 8 nas chaves. Até sobrar uma partida. Quando sobrar uma partida apenas, será todo mundo contra todo mundo. E aí eu quero ver. Aí vai ficar um bagulho louco. Vai ser o top 1, top 2, top 3. Se um cara fez 5 kills. E, por exemplo, morreu por terceiro, galera. Esse cara que fez 5 kills. Se tiver com 2 kills acima do primeiro lugar. Ele leva. Ele ganha a copa. Então, tipo assim. Se esforcem. Se vocês forem rushar, galera. Toma cuidado. A ideia é vocês simplesmente conseguirem bastante kill. E podem morrer depois. Essa é a ideia. Se você fizer 5 kills. E o segundo colocado da partida fizer 2 kills. Você vai levar o primeiro lugar. Não, cara. Entendeu? Então, tipo assim. Pra você pegar o primeiro lugar. É basicamente você ter essa consciência. De que você fazendo 3 kills a mais que ele. E, tipo, morrendo pra ele, por exemplo. Você vai ganhar o primeiro lugar. Mas se esse cara fizer 3 kills. Ele vai levar o primeiro. E você vai levar o segundo. Entenderam? Conseguiram entender meu raciocínio? Galera, é o seguinte, mano. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, cara. Mandem aí nos comentários. Eu preciso saber se vocês têm dúvidas. Eu vou estar respondendo vocês, tá? Prometo, mano. Prometo que eu vou estar respondendo aí. Caso a dúvida seja, tipo, coerente, tá? Eu gosto de dúvidas boas, cara. Tem umas dúvidas que a galera pergunta, tipo assim. Ah, mas eu vou ter que pagar? Aí não assistiu o vídeo inteiro? Tomou, entendeu? Então vocês têm que assistir o vídeo todo. Pra saber como que vocês vão fazer. Realmente, cara. Não precisa ter conta original. Vai pra pirata original, tá? Pode ser pra qualquer CEP. A gente vai mandar os periféricos pra qualquer CEP. Qualquer lugar que você esteja. A gente vai mandar. A não ser, a não ser que você seja gringo. Se você for de Portugal, amigo. Infelizmente não vai ter como eu te ajudar. Eu não vou poder te enviar o periférico. Mas eu vou poder te enviar o dinheiro que vale ele. Então, tipo assim. Ah, o mouse custa 200 reais. A gente vai mandar os 200 reais pra você. Então, cara. A copa vai ser gigante. Mas, pra ela rolar. Esse vídeo precisa ir bem. Esse vídeo aqui. Ele precisa bater uma meta boa. Então, manda pra todo mundo, tá? Manda pra todo mundo. Porque se você não mandar. O vídeo não vai crescer. E ele precisa do engajamento de vocês, tá? E precisa da comoção da comunidade pra isso acontecer. Porque senão não vai adiantar em nada. E a gente vai gastar, tipo, basicamente um kit gamer, assim. Kit bom. Vai dar uns 700 reais, cara. 700 reais de prejuízo pro vídeo não alcançar bom feedback, por exemplo. Então, rapaziada. Ajuda a gente. É a sociedade aqui do Minecraft. Que tem que se comover nesse momento. A ajudar essa causa, cara. Tô tentando mudar essa história. A galera acha que, tipo, Skyward não dá futuro. Não sei o quê. Cara, eu sou uma pessoa que, tipo, não sabia que ser youtuber de Skyward dava futuro. E eu tô começando a perceber o contrário. Então, vocês estão tendo a oportunidade aí, qualquer pessoa, de participar dessa copa. Não perca essa oportunidade. O link tá na descrição. Tchau, tchau, tchau.